Estou brincando. O que eu filmo, não sei. Tem? Beleza? Sim. Tem uma mandioquinha lá para eu, Carlinho? Não. É você? Não sei. Que gracinha, gente, é? Não pode. Não pode tomar. Hã? O cachorro pega, mata. Mata. Vai pegar uma água com uma vasinha de água para aí? Deve. Seja. Que. Seja. 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 Legenda Adriana Zanotto